Eee, beijoqueiro! Fala, meus queridos bigolandros! Tudo certo, Diego? Com vocês, eu sou o Léo Oliveira. E aí, vamos conversar um vídeo. Tá, tá, chega. É a bolinha. Vamos fazer o desafio? Não precisa fazer isso. É, quer conversar hoje? Eu sou Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. Busca a bolinha. Difícil hoje. Teve gente que me falou, Léo, eu não vou ficar botando papel higiênico porque senão meu beagle vai pegar e não sei o que, não sei o que que vai acontecer, um monte de coisa. Tá, eu utilizei papel higiênico porque não machuca esses carinhas aqui. Mas agora a gente vai fazer esse desafio de novo dos obstáculos com a bolinha com cobertas, travesseiros, puffs e todo esse tipo de coisa. Vamos ver que pilha a gente consegue fazer. Mas antes, roda a vinheta e bora pra mais um desafio Bigolando. Brinque com seu beagle em casa que é muito bom pro relacionamento de vocês e pra ele gastar umas energias nessa época de pandemia. Eu já trouxe a bolinha. Pessoal, vai funcionar da mesma forma. Eu vou jogar pra ele. Ele vai buscar, obviamente. Vocês estão vendo os negócios estranhos ali. É o varal. Quem é que bota varal no quarto? Tá tudo bem. Vida de casada acontece coisas assim. Aqui eu vou fazer os obstáculos. O legal é que ele vai poder pegar a impulsão porque vão ser cobertas, almofadas, travesseiros, o que for. Vamos ver até onde leva o salto do chão. Orelhas. Vamos lá. Começando então. Vem com o pai. 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 Solta. Busca. Tá fácil. Tá fácil. Ah, eu vou dificultar um pouco. Vou começar com isso aqui. Solta. Busca. Meu Deus do céu. É muito rápido. Solta. Solta. Busca. O carro velho. Pula, pula, pula. Dois travesseiros aqui. Eu acho que já tá maior que a do papel higiênico. Solta. 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 Busca. Muito bom. Agora eu quero só ver, Benjamin. Solta. 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 Meu Deus do céu. Nós vamos botar isso aqui. Ai, ai, ai. Agora não vai ter como. Solta. Busca. Trapaceou. Trapaceou. Tu trapaceou o pai. Tu trapaceou o pai. Ai, ai. Que tu fez. Tchum. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ele trapaceou. Tu trapaceou o pai. Né? Vai. Busca. Busca. Oh, oh, oh. Ah, achou um cantinho. Pessoal, vocês podem fazer esse desafio em casa. É mais uma forma de brincar com eles. Tem a ver com coberta. E com todo esse tipo de coisa. Tá? Então o desafio da bolinha, faça você mesmo. Desafio bigolando. Joga a bolinha. Oh, não precisa morder. Pra vocês se divertirem, que eu acho que vai ser muito legal. Ó. Ó o cansaço. Tá foito ainda. Deu. É isso aí. Isso foi mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui que vai ajudar muito a gente. E lembrando que pra todo o estado do Rio Grande do Sul, nesse sábado começa o nosso primeiro episódio no programa Mas Bah. Ah, meu pet é uma estrela. Então eu conto com vocês, com a audiência de vocês. Claro, pra gente cada vez mais crescer essa bagaça aqui e divulgar ainda mais os nossos sorrelhudos. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até mais. Tchau.